Fala atiradores, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho mais da PCP Tiger, mas em especial sobre chumbos apropriados, vamos dizer assim, chumbos estrela de prato e eu quero abordar um pouquinho aqui essa questão. Eu não estou dizendo que o chumbo estrela de prato é o melhor do mundo, mas há um tempo atrás, uma conversa com o Clevers, ele me falou que esses chumbos foram desenvolvidos especialmente para esse tipo de cano. Então a gente sabe que o cano Fiora não é o melhor cano do mundo, é um cano de baixo custo, onde os fabricantes nacionais conseguem ter competitividade nas carabinas que são fabricadas no nosso país. Então dessa forma eles conseguem canos de custo adequado para distribuir essas carabinas no mercado brasileiro. Sendo que a proposta dessa carabina, desse tipo de carabina, é para abate, todos sabem que ela é produzida para isso, o propósito dela é esse. Então por isso que essas carabinas não tem extrema precisão, não tem componentes de extrema sensibilidade, como gatilhos leves, por exemplo. Então esse chumbo foi produzido, segundo o Cleverson, para este propósito. Então o chumbo tem um custo bem baixo e eu não vejo sentido em você ter uma carabina dessa com propósito de abate, você atirar a 10, 15, 20 metros. Quem pratica sabe como que funciona e nesse propósito você pagar uma fortuna em chumbos de altíssima precisão e qualidade. Não faz muito sentido isso. Então para isso o chumbo estrela de prata está no mercado para suprir essa necessidade e os atiradores de abate, controle de espécies, totalmente dentro das normas, dentro das leis para esse tipo de prática, ter um produto que possa atender. Então esse aqui é um chumbo que já tinha me chamado a atenção, principalmente esse ogival, o de 40 grans, 42 grans e de 51 grans. O chumbo estrela de prata também, nessa saia dupla, eu já tinha visto alguns vídeos do Cleverson, onde ele desempenha uma maior velocidade por conta do formato das duplas saias. E assim a gente consegue extrair mais velocidade e uma precisão boa para o propósito, para a proposta. E uma questão que eu quero já mencionar aqui, antes de a gente fazer um agrupamento e mostrar o desempenho desses chumbos a 50 metros, depois de a gente ter feito o trabalho no cano e depois de a gente ter regulado essa carabina, falar um pouco sobre projéteis, tá? Ainda temos aqui o estrela de prata no 37 grans, onde se a gente for observar, eu vou fazer uma captura aqui, desses dois chumbos, um do lado do outro, para vocês observarem a diferença. Ele tem um corpo muito menor, tá? Onde isso influencia de uma certa forma na precisão, tá? Que a gente não consegue ter a estabilidade suficiente dentro do cano para que a gente consiga uma precisão excelente, tá? Então, só queria abrir esse parênteses, nesse quesito de chumbos, tá? Independente da marca, modelo, que o comprimento do chumbo, ele influencia aí na precisão, tá? Porém, quanto maior o chumbo, né? É claro que maior vai ser sua massa. Consequentemente, precisa-se de maior propulsão para a gente acelerar esse projétil, tá? E a gente sabe aí, qualquer projétil, né? Que não viaja aí na velocidade adequada, né? Ou não acelere na velocidade adequada dentro do cano, ele não tem uma boa estabilidade também. Tá ok? Vou mostrar para vocês aqui os dois chumbos, né? E do que eu estou falando com relação ao comprimento do projétil, tá? E a gente vai fazer um grupinho aí, 52 metros, para a gente entender aí o que é capaz esses chumbos, tá? Vou pegar os melhores aqui que desenvolveram na carabina. Com esta configuração, com esta velocidade, tá? Isso pode mudar de acordo. Maravilha, vamos lá. Bora para os disparos, que é isso que você quer ver. Vamos lá, galera. Então, vamos começar aqui com 51 grans, tá? Ou melhor, vamos começar com saia dupla, 42 grans. Vou fazer um tiro de referência lá no meio da placa. Agora sim. Segundo disparo. Terceiro disparo. E o quinto disparo. Tá aí. Esse foi o grupo, né? Estrela de prata. Vamos agora para o hoje de volta. Esse chumba aqui, esse é interessante. Já desde a primeira vez que a gente testou ele. Então, vamos ver aí o agrupamento com 42 grans também, tá? Para a gente não precisar ficar ajustando muito a luneta aqui. Mesmo peso do saia dupla. Ok. Este foi o grupo, galera. E nós vamos para os 51 grans agora, tá? E a gente vai fazer um terceiro vídeo aqui dessa etapa, tá? Onde a gente vai pegar os melhores slugs, tá? E juntamente com o JSB também, tá? Que é um chumba que a gente precisa comparar. O slug JJ. E o 44 grans da Will & Hogs, ok? E a gente vai fazer um vídeo aí com alta velocidade, tá? A gente vai aumentar a pressão dessa reguladora. Para a gente ter maior velocidade. A 50 metros também. Desses melhores chumbos que a gente teve aí, tá? Inclusive, esse ogival, que eu acredito que vai ser os 51 grans aqui, tá? Deixa eu subir já um pouquinho a luneta. Vou fazer um disparo de referência. Ótimo. E com certeza ele tá saindo aqui com pouca velocidade, né? Então por isso que a gente vai aumentar. Para a gente ter uma velocidade adequada para esses chumbos. Primeiro disparo. Segundo disparo. Olha lá. A precisão desse chumbo, tá? Chumbo de baixo custo. Totalmente adequado para abate, tá? Olha lá. Em cima do primeiro disparo. Olha lá. Eita! Comenta aí, galera. O que vocês acham desse chumbo? O que vocês acham desse conjunto? Se é apropriado, né? Se atende a sua necessidade. Comenta aí. E aí. Olha lá. Olha isso. Isso também tá ligado ao tamanho do corpo, né? Que foi o que a gente comentou aí no início do vídeo. Tá aí, galera. Esse foi o grupo. Maravilhoso, né? Top demais. Só para a gente esboçar essa ideia aí, né? De chumbo adequado para cada tipo de atividade. Que também seja adequado com relação ao custo, né? Para quem utiliza aí para abate, né? Da forma legal. A carabina adequada, né? O chumbo adequado, né? Para grande porte do abate, é claro. Top demais. Deixa aquele like, né? Comenta aí embaixo o que você achou. Você que tá de visita, se inscreva no nosso canal. Rob Argan. Conteúdo de verdade. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho